Bem-vindo ao Vozes Extraordinárias. Curta o vídeo. O que? Um marajá. Aqui diz que ele está distribuindo rubis. Um bocado de dinheiro em rubis. E se ele me der, como eu vou saber que é rubi? Eu nunca vi na minha vida um rubi. Já vou gostar disso. Eu nunca fui um marajá antes. Eu nunca cheguei a ver coisa assim. Pronto. Sim, sim. O gênio faz a nossa publicidade. Quer comprar? Cole o amendoim. Torrado. Bem torrado. Está certo. Eu estou pronto, gênio. Oh, guarda-berma, o que está fazendo por aqui? Oh, todo mundo quer tomar parte no show? Ele não é mau. Com um pouco de ensaio ficará bom. Certo. Pelos fundos. Acho que sim. Estava falando comigo agora mesmo. Acho que temos que devolver o dinheiro. Parece um bom negócio para ganhar um dinheirinho. Droga. 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 Mas eles já foram há muito tempo. É, você está certo. Bem, volte aos seus lamentos. Droga. Droga. A metade do lucro é nossa. Vamos fazer a mala. Um cruzeiro monte. Olha o amendoim. Vai levando. Olha o amendoim. Está certo, chefe. Não sabe. Ia na direção do túnel, não sabe? Mas entrou numa loja. Oh, gente. Mas se é bem contra a lei, manda chuva. Pensava também. Mas o municipal pensa de outro modo. O que? O que? Ok, batatinha. Divirta-se. Hehehehe. Bom sujeito esse batatinha. É. Como andam as coisas? Ah. Alô, Havaí. Alô, Havaí. Alô, Havaí. Alô, Havaí. Alô, carro, arruma, arruma aí. Tchá, tchá, tchá. Ah. Alô, sim? Obrigado pelo seu acesso. Assista aos outros vídeos do canal.